Ehi, voltamos galera com mais um episódio de Circus Electric, caramba, galera eu andei vendo as dicas aí do PyGeek, camarada aí que comenta nos vídeos aí, muito obrigado mano, eu tava testando Jenkins, o meu mágico, e realmente crítico com a moeda e telescópio com ele, comba muito bem com a aparição, porque cada porrada em cada inimigo tem chance de gritar, então eu testei, obrigado pela dica aí mano. E eu andei percebendo que o palhaço é muito melhor tanque do que o fortão, cara, talvez eu passe a levar um fortão e um palhaço, mas eu vou ter que levar um fortão com habilidade em segundo plano, né, ou um fortão, um palhaço e um urso, tem sido muito mais eficiente, né. Muito obrigado pelas dicas aí que vocês estão dando nos vídeos aí, vocês ajudam pra caralho o canal quando vocês comentam, galera. Muito obrigado, vamos continuar aqui com a história, Doutor On, mais uma entrevista com o velho, vamos lá. Tá na hora de responder, por que você fica tão nervoso quando eu estou por perto? Ele deve ter matado a mãe dela sem querer. Porque ela, você me lembra de ela. My newspaper story will be so much more interesting with an actual name. Xander, alright? Susanna Craig, your mother. You look like her. You act like her. You talk like her. You drink a damn glass of water like her. It's uncanny. Talking to you was like talking to her. It brings back memories. Memories of what? The accident? I know you were there. That and so very much more. Xander was special. What was your relationship with my mother? Unrequited love. Wow. Direct. And very succinct. There were times when I tried to get her to love me. Genuinely tried. But you were as nervous around her as you are around me. Hm. Worse. Every night I went to bed with a smile on my face, thinking of her beauty. Fantasizing of the happy life we could have together. Only to wake up the next morning alone in bed. Realizing my lot in life. I had no idea you felt that way. Did she? I don't know. Like I said, I could never find the words to tell her. With your father gone since before you were born. You disappeared at sea, was it? I had no excuse. I was just... Pathetic. How did you feel when my mother died? First, guilty. Guilty? Guilty for having created the dreadful contraption that resulted in her demise. Guilty for not rushing to save her. Guilty for never fully explaining how I felt about her. Why guilty for the last one? I would have taken her away from the circus to a much grander life. She would have retired from lion taming before the event happened in the first place. You would have taken her with you for the formation of steam. That's the funny thing. She kept me from forming it. I was on the brink of leaving to do so when she returned from her travels. With me? Yes. I stayed at the circus longer than I had planned to for her. And I left once there was no more her to be there. Had the accident not happened? Had you eventually won her over? Would steam have ever happened? No. For the first time in my life, I would have been happy. For the first time in my life, I would have been home. So this home you're looking to get back to, it isn't necessarily a place, it's happiness? With my mother? Next question. Hmm... Ficou puto. Ah... Você culpa meu tio pela morte da minha mãe? Do you blame my uncle for the death of my mother? Yes. Always so forthright with the details. Well, he did make me build the damn device that killed her. But do you feel he actually planned what happened? Intentionally? It doesn't matter. She's dead. Had that only happened because Randolph commissioned the device. If I could turn back time, I... You'd... what? I'd bloody kill the son of a... God, Umba! Hey now! If he's a son of the word you were about to say, then you were talking about my grandmother, who most certainly was not that. And wouldn't that make mum the daughter of a... Clever girl. Such a clever, clever, clever girl. Like... Her. Fin the interview. I'd kill him. I'd kill your uncle. Frame someone else for it. And use your mother's fragile state to be the one who's there for her. She'd have no choice but to finally love me too. I can think of no happier... You think about this a lot, don't you? All the time. Yes. All the time. Cara, o plano dele é voltar no tempo, mano. Filho da mãe, cara. Deixa eu ver uma parada aqui, espetáculo. This show is the top. Ah, o pessoal já tá dois dias pra estreia do espetáculo. O plano dele é voltar no tempo, cara. É um desgraçado esse doutor. A gente faz caridade? Vamos fazer, vai. Vamos lá. 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 chorus Vamos lá. Oh Теперь... Filho del Fuego Nossa, mano, a devoção tá indo pro saco aqui, né, galera A devoção tá indo pro saco aqui Eu espero que você não me engane Tá bom, vamo lá Olha o crítico lá no fundo, galera Nossa O crítico do mágico no fundo dá muito dano Ahn, fogo em geral Acho que vale a pena Vale a pena porque dá crítico Mano, nossa devoção vai embora, cara Daqui a pouco os personagens vão embora De novo Todo mundo ataca primeiro Não, peraí, minha filha Pronto, melhora a devoção dela 51 de vida 49, 49, 48 Putz, eu vou usar provocar Daqui a pouco vai todo mundo embora, mano Meu Deus do céu A devoção dos personagens Caraca, mano Não é possível, cara Eu vou precisar do canhão Daquele canhão que bufa Vai lá Dá crítico Boa, golpe duplo Recuperamos toda a devoção perdida Vão ter que bater agora Porque eles não estão mais na última fileira Pra tirar a devoção do... Cara, o grupo tá morrendo, mano Minha nossa senhora A devoção do personagem é muito... Dá pra matar? Dá Caramba, mano Caramba, que batalha Olha isso, cara A devoção já era Já era a devoção do personagem Já era A Steam tá construindo alguma coisa Mistério Honda, canteiro de obra mais alto da Steam Nem mesmo Eli Edwards sabe o que Steam está construindo no canteiro de obra mais alto de Londres Próximo ao Palácio de Buckingham Ele admite ter assinado o projeto Mas alega não se lembrar do próprio... No propósito dele Ou da razão para a tremenda altura Por mais vergonhoso que seja Eu não me lembro do que eu assinei e aprovei Revelou Edwards ao Voz Isso vai mudar em breve No entanto Por que estou dedicando todos os recursos disponíveis Para abrir um caminho até lá Entre os maníacos E descobrir o que está por trás daquela cortina A altura do projeto misterioso é compatível Comparável à Catedral de São Paulo E à Torre do Relógio da própria Steam Recentemente danificada Há muitas especulações Desde um restaurante giratório com vista para a cidade A um simples dispositivo de entretenimento Que simule queda livre Amélia Craig Caramba, mano O que será que estão construindo lá, né? O indiano pôr de nível Olha que legal Cara, não dá para fazer isso aqui Vamos colocar personagens que estão à toa Você... Quem mais está à toa? Robert Vem para cá A Dakota pôr de nível também Tá Deixa elas uparem de nível A Dakota e essa mulher aqui Enquanto elas ainda tem bônus, né? Isso aqui vai demorar A ficar pronto O negócio do circo, né? Melhorar as habilidades Passar o mouse aqui em cima para sumir E vamos embora Cara, a gente vai ter que fazer Uma batalha Com a devolução dos caras baixa Eu acredito que não há problema nisso Vamos lá Jogar moeda Quatro Um pouquinho mais para baixo era o dez Opa, valeu Espera, os garotos estão na vantagem Sai fora Espera aí, então Não Ó, o circo está ganhando Beleza O circo a gente conseguiu alcançar Manda embora aqui Pronto Boa, ganhamos Isso aqui é ruim E vamos pegar fama Eli Edwards Agora tem um diálogo com o velho lá, bigodudo, né? Vamos ver o que ele fala pra gente Pensar que a gente quase matou esse velho It's true Mabry looked at Shonda The way I've been seeing Phyllis Look at Randy lately The way I what? Well, I for one Had no idea How he felt about mum I was secretly hoping I was secretly hoping he'd reveal a good excuse to shift the blame away from family Alas, no such luck Both of you It's time to stop blaming Randy Pardon? What? Amelia There's something I need to tell you Nossa, mano Ele também tem segredos Dear Lord, Mr. Edwards You look like you're about to cry I might She... She wasn't supposed to die that day You know something, Mr. Edwards What is it? My past desire to lead the Circus Electrique in its prime Is no secret After sixteen years I had grown tired of waiting for that day to come I decided to take matters What did you do, Mr. Edwards? Without hurting any people And that was important to me I aimed to cause a disruption in the Circus's operation If something were to instill great sadness in Shonda The sudden death of her prized lion, perhaps She would surely end her act The grief over losing Leonidas would be like losing a family member Even to Randy Yes, the mighty ringmaster would be off his game for weeks Especially if he were led to believe the accident was his fault Caramba! But the show must go on, of course And at last It would be Eli Edwards The rave reviews would pour in to the point that Barnum himself would declare me the new leader of the show So you rigged the device to kill Leonidas But Mom died instead When she gave her life for his I promise Only the lion was meant to die Caramba, mano! And that's somehow better? You not only killed, Mom You also maimed and blinded my best friend for life Amelia, I... Will never come near me again Leave, Mr. Edwards You don't know how sorry I am I'm just glad I could finally tell you the truth Leave! Manu! Of course Caralho! Caralho! Assim? É assim? A gente fica sabendo assim Caralho, cara! Que coisa horrível, mano Ele matou a mãe da Amelia Porque ele queria ficar com ela Quer dizer, ele queria ficar com o circo Eu acho que eu não vou levar a personagem com a... Com a... Como é que é o nome, mano? Com essa merda da devoção baixa, não Ou eu levo mesmo assim? O que vocês acham? Eu pergunto como alguém fosse responder, mas... Cara, acho que eu vou levar mesmo assim Não tô nem aí, mano A gente tem que fazer essa luta aqui Não tem como não levar Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ahm... Gosma Sei lá, mano Quem ataca... Foda, vambora O foda é a gente não atacar primeiro, né? Se eles atacarem primeiro com alguma parada de reduzir devoção, já era Eu não posso ser batado Vamos tentar, mano Mesmo a gente tendo a devoção baixa Nossa Olha, vamos usar essa aqui Mesmo a devoção tendo baixa e tudo mais A gente pode tentar Nossa, conseguimos fazer um fugir, beleza Cacete Jogaram rato na gente Nossa Conseguimos, cara Isso é o poder... Esse é o poder do crítico, hein, galera Obrigado, Pai Geek Pela dica Nossa, mano Nunca pensei em usar o mágico na segunda fileira Sempre na quarta Tem coisa que a gente só aprende com alguém falando mesmo Várias pessoas jogando e tudo mais Eu não tenho tido muito tempo de pesquisar sobre as composições do grupo Eu só tô jogando o jogo Como é que foi o show? O show ainda falta mais um dia Tá, vamos fazer o seguinte A gente vai ter que tirar uns personagens aqui Sai você Quem mais? Sai você A gente vai substituir a... Ih, tem três aqui ainda Tá, beleza Sai, sai Na real? Peraí Tá, não Vem você aqui E quem era a outra? Ah, perca Você também Você sai Quem mais? Cadê? Jeremiah Jeremiah é tão ruim, mano Mas ele precisa upar de nível, né Jeremiah tem que upar de nível Berta desequipa os itens Jenkins desequipa os itens Vem aqui na tenda Jeremiah precisa pegar nível 8 Você também, mulher da cobra A Ming Poderia vir Mas acho que eu vou deixar ela no oráculo Agora que eu tenho bastante substância Eu não tinha substância antes Vou montar o grupo Ah, o palhaço podia vir upar de nível também Ele tá nível 7 Palhacinho Ou eu deixo ele lá Acho que eu vou deixar ele aqui, mano Pra recuperar Sanidade, né Da cota Vem aqui Quem eu levo em segundo? Ou faltou alguém? Acho que eu guardo Eu botei alguém no Botei alguém em algum lugar Que eu não precisava Vamos ver aqui Tem batalha? Não tem batalha Tem leveling No próximo Mas eu posso vir pra cá Eu posso Eu posso pegar a melhor estratégia aqui Que seria Upar os personagens Pra não precisar fazer batalha Cara, talvez o Jeremiah Seja bom de levar Enquanto a gente não fizer batalha A gente não libera A personagem que tá Ocupado Vamos trazer a Ming Aqui A da cota Fica na segunda linha Deixa eu ver A da cota Consegue ficar na segunda linha Tá bom da cota Seguinte A gente vai ter que fazer uma batalha Com a da cota No grupo A caneta aqui Eu usava o que? Sinceramente Eu não me lembro Eu acho que eu usava uma caneta E... Eu acho que eu usava duas canetas De aumento de dano de fogo Posso estar errado Tá, vem da cota E vem a Ming A Ming é quarta fileira Pronto Vai ter que ser assim Então vamos vir aqui Vamos ver o que ele tem Esta vez Que que o ambulante vende Ganha mais XP Vamos comprar um livro Pronto, o livro de XP O resto que se dane Quem a gente pode upar de nível Que vai aumentar O bônus A Layla Acho que a gente pode upar a Layla Na moral Vamos lá Tomara que ela up Ou vai faltar pouco Eu acho que ela upou Não, ela não upou Ah, faltava pouquinho, cara Nem da cota, então Faltou pouquinho pra Layla upar de nível Volta pra cá Volta pra cá, Layla Ming Minha cara Vai ter que usar os itens do Jenkins Por quê? Porque ela vai dar mais crítico E ela consegue dar aquele chutão Que é o chute trapézio Que é igual a habilidade dele Só que Na quarta fileira E ela vai matar Essa menina aqui Eu tenho certeza Vambora Próxima batalha O show do circo termina E a gente libera os personagens Que estão presos lá Fazendo o show Nossa senhora Vocês vão apanhar muito Nossa senhora É muito dano, cara Eu adoro esses personagens Obrigado, Dost Otimismo Toma Meu Deus do céu Marcou a menina, coitada Não dá dano de fogo na mulher Cadê? Remove as penalidades Aumenta a iniciativa Aumenta a iniciativa da mulher Acrobata é uma das melhores personagens Que a gente já encontrou no jogo Acrobata Os que sempre esqueço o nome A arraimessadora de facas A do canhão Só que tem personagem Tipo a da cobra e o ventrilo Que eu até hoje não consegui utilizar Talvez eu seja muito burro E não tenha aprendido Vou provocar de novo Senão a Ming não consegue atacar E ela já não vai conseguir Coitada Mata aqui Anel de fogo lá atrás Ou aqui Não tem um anel de fogo aqui Que se ele morrer A outra perde vida Cara Vou matar esse bicho aqui Mesmo perdendo vida Eu levo ele Nossa senhora A vida que ele arrancou da menina Cara Tá de sacanagem né O jogo Cara Vamos fazer o seguinte Ela pode matar Mas É melhor curar ela Pra ela não voltar a base Arregaçada né Pronto Pronto Agora mata ele Melhor curar Pra ela não voltar a base Cerrada Pronto É bom saber que os personagens Estão fortes Que os personagens Que eu tô upando E tô deixando Na tenda Tão conseguindo acompanhar O show foi um sucesso Faltou uma estrelinha Mas foi um sucesso Pera Randolph admite ter sido indiretamente Responsável pela loucura É Ele foi mesmo Ele admitiu um tempo atrás Ele deixou o pessoal Ficar louco pela cidade Pro circo ganhar dinheiro Bom Agora vamos vir aqui O seguinte Dakota Minha cara Acho que a Dakota Deveria ficar Porque ela é forte né Ela é forte Igual a Berta Ela dá muito dano Muito 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 dano A Ming Deveria sair Quem deveria entrar Ou é a Guan Yu Ou é o Urso Na moral Vamos upar a Guan Yu A deusa da Guerra Chinesa Na real Eu não vou usar a Guan Yu não Eu vou deixar ela fazendo Outras coisas A Laila Eu vou upar Né Eu vou jogar com o Urso Fica o Urso Pena que o Urso Não tem uma habilidade roubada De dar dano em área Pegar todo mundo Na real Eu tinha que trocar por alguém Que faz isso né Eu não posso ficar Eu tenho que trocar por alguém Que justamente faz isso E dar esse dano em área Eu tô quase no final galera O final é bem aqui No canteiro de obra Provavelmente Final da Talvez da história Talvez não E agora eu tô numa dúvida mortal Eu devo levar o Urso É claro Porque ele é forte né Mas o que eu equipo no Urso Deixa eu ver aqui Vou tirar a lancheira dele Ver que eu posso equipar no Urso Quebra postura? Não Não quebra postura Tive as habilidades do desgraçado Dano físico Reforça o dano dele Armadilha Dano e move o alto Reduz o dano que todo mundo que tá atrás dele toma Dorme e enche a vida Tem que pegar um ponto nisso Cara A menina do canhão é muito boa Acho que eu vou continuar levando a Ming Na moral Eu vou levar as duas Ming e Guaniu Talvez elas combem Ou não É que eu prefiro uma mulher do fogo né Ming minha cara Vou dizer que parte de você Eu vou levar o Urso Porque o Urso tá dando single target Agora que eu lembrei A gente precisa de um personagem com dano single target Não interessa qual Tem que ser um cara que dê dano alto Aqui A Dakota fica Eu não vou tirar ela não Poderia colocar outro personagem Mas é melhor ficar Vamos ver aqui No dormitório Sai o palhaço Entra você que tá quase zerada Não tem nada de sanidade Devoção né Nome do status Na tenda já tá todo mundo que eu preciso Deixa ela aqui Não Sai a Laila Faz show Não tem ninguém que eu queira pôr na tenda Na moral Talvez o Septimus Putz Mas o Septimus é importante pro espetáculo Ivone Ivone também é importante pro espetáculo A Fanny vai ficar sem sanidade Vai ter que ser a Ming Vai lá Ming Vamos lá preparar outro espetáculo Daí a gente prepara o grupo com mais calma A gente podia fazer mais um desse aqui Ou fazer um Best of Electric Esse aqui da lua Cara eu não sei Sinceramente qual espetáculo a gente faz Vamos fazer o Best of Electric Que dura dois dias Você tá upando né Então vem você aqui No meio Posso colocar a mulher aqui Pra dar mais ponto pro grupo Principal Aqui em apoio O Jeremiah pode vir Mas não vai valer a pena Na real vou sair colocando qualquer um Sétimo É vou colocar qualquer um Porque Dá pra fazer Boa Essa mulher deu mais Vai então Vai assim mesmo Tô nem aí Dinheiro XP Pegar dinheiro Quanto mais dinheiro a gente conseguir XP a gente pega Só pra não deixar o personagem parado Porque a partir de Cara Os shows agora Não Não tão sendo tão úteis Eles são importantes Mas só quando a gente tem Muito 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 recurso Pra fazer os shows caríssimos Inclusive eu vou comprar No próximo Próximo turno Eu vou comprar mais espetáculo Sobraram Quem do lado de fora Acho que tá bom o grupo né Vamos equipar o nosso urso Com chance de crítico Ignorar a armadura Cadê o medalhão de chance de crítico Eu vou ter que equipar uns personagens Com aquelas lancheirinhas De não consumir carne Cadê É um Só tem uma Eu queria conseguir mais lancheirinha Dessa Ah Pra onde é que a gente vai Pro meio mesmo Tem um cavalo Que dá XP Aqui Tem uma luta noturna ali É boa Com fogo Vamos por aqui Mais um jogo do copo Nós vamos ganhar o ganho Vamos embora Aí sim Pronto Ele deu uma passagem secreta Pra nós Aqui tem mais uma luta de bar Com as malabaristas Não sei se vale a pena Não, não vale a pena não galera Caixa de saque Nossa, não vale a pena não Tem muita luta Olha isso aqui Névoa nível 9 Não, não quero não Tchau Eu já tenho malabarista lendária já Não quero não Sai fora Vai lá urso Fazer de novo Acho que vale a pena Capaz de eu me ferrar Mas vambora Nossa Não, fazer de novo não Resgata e vambora 900 XP Tá bom Tá ótimo Aqui tem uma luta no dia Normal Ensolarado Simbora Senhor Olha o dano Ah, que pariu O dano é tão alto Que porra Meu Deus do céu Todo mundo ataca antes Todo mundo ataca antes Provoca Aumenta o dano Meu caralho Olha o dano cara Em área Que nojento Diminui a precisão de todo mundo Cara, esses robozinhos São muito fortes Agora vem pra frente Agora vem pra frente E dá aquele Vlau Pronto Vem pra frente não Que ele ataca atrás O urso O urso é bem roubado Hum Vou bater, vai Ele vai revidar Ah, Tannis Eu dou 60 de dano Ele revidou Pouquíssimo dano Caramba, mano Um monte de rato Batendo de trás Que ele cura Mano Do céu O que eu faço aqui Vamos defender o palhaço Se alguém apanhar Retorna dano Anela ou defoe Nossa senhora Esse 10% de crítico Não parece Mas é bastante Porque É mais ainda Pra personagem Que dá dano em área Mas ele faz diferença Pra personagens Que não dão dano em área Também Dano físico Eu já tentei usar Testando antes de começar A gravar O dano físico Em personagens Tipo a menina do fogo Dano crítico No caso, né Mas é melhor usar Personagem físico É sempre melhor Eles são sempre Superiores Quando se trata De dano físico De dano em área Tentei usar Na habilidade De cuspir fogo dela Vale a pena não Não morrer É muito Não morreu Não morreu Sacanagem Sem contar que o urso Tem a habilidade De aumentar o dano dele Você tem a habilidade Você tem a habilidade De aumentar o seu dano E você coloca crítico Você dá mais dano É muito mais eficiente Morreu Boa Eu queria ganhar carne Nessas recompensas Simbora Posso upar o oráculo Mas aí vai ficar Faltando um Quem ficou de fora Do oráculo Na moral Grock Porra Grock Esqueci de você Quem tá no dormitório Tá todo mundo ganhando ponto Eu vou largar eles aqui É a melhor coisa Que a gente faz Tenda de ensaio Vamos upar a tenda Vai Por que upar a tenda Seguinte Se eu upar a tenda De ensaio Você Deixa os personagens Menos tempo nela Quanto menos tempo Eles ficam na tenda De ensaio Mais nível Eles ganham Então você gasta Menos recursos É a melhor Oh, oh, you're gonna love this one I'm not even born yet Stop speaking in riddles Unless they're really, really funny I can state it no more plainly than this I hail from the future I'm stranded in this hellhole of a past The future? Here come those details You've been whining about Caramba Ele veio do futuro Passado Ironically To explain Coming from the future I must fully explain My past Yes, before you got to London In 1873 What did happen The years 2276 Through 2313 At least for me I'm still nearly four centuries From birth The world is unfathomably different Frankly, I'm amazed I've survived such barbaric times For so long Hmm Você vem numa máquina do tempo Por que aqui? Por que agora? Did you come in a time machine? And why here? Why now? My dear I invented The time traveling device That got me here The world's first ever Oh, I must admit Ending up in the era That invented the concept Of such a device In science fiction Was not my intention Then why aren't you Where you meant to go? I Missed You missed? You must understand With new technology Comes unforeseen difficulties I had made a few Mistakes in my field In prior years High profile calves Ones that Wrongfully, I assure you Ostracized me From the scientific community So I exiled myself And invented The time traveling device In secret I would use it To travel back to a time Before said mistakes Were made And to reveal my invention To a world in awe Ah So you meant to go back To what? Maybe 2300 But you landed in 1873 Instead Wrong, wrong, wrong I meant to go back To 2303 But Yes I landed 440 years But with that 440 years Of advanced knowledge Which birthed The OM manifesto The spark And eventually Our current situation Why didn't you just Go back To the future No fuel No replacement Parts that haven't been Invented yet You see Why I had to Light the spark Caramba Mano Futuro E a tal Casa Que você Diz querer Voltar Is the future The home You've described Wishing to return to Initially Yes But do you expect me To return to a world That would be totally Unrecognizable to me Thanks to everything I've achieved here As much as I appreciate The irony No thank you I'd much prefer A time Say About 11 years ago A time When Randolph Can die And I Can live happily Ever after With Shanda Hum Agora o cara Ficou louco Oh silly me I forgot I'm already dead You're assuming You've succeeded And have proceeded To murder me That's quite the paradox You potty doc You asked me Where home is Emilia You have my answer Caramba mano Meio óbvio né You understand my past You understand my motives Yet questions remain Why the maddening How do you know You won't screw up Going to the past again Yeah I know Such answers Are much better Revealed in person If you can even reach me Against such a grand Failure as yourself Not a problem Failure? We're all thinking it Yes The revered Dr. Ohm The man who lit The spark To the modern age He's just one Big Fat Yet Incredibly short Mind you Failure Shun Oh Everything To me On the contrary Had you never Invaded our era I'd still have A sister I'd still have A mum Not Ember You can't say that No That Is not My fault It's not My fault It's not My fault He left Well then Let's go find him Olha Sendo just Here Not It's 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 not He matou It's not It's not It's not I'm going to I'll Acabo o vídeo, galera. Nossa senhora, mano. Já começa assim. Hum... Me curar. Hum... Vamos lá. Anilo del fuego. Ai. Ai. Hum... 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 Olha. Um monte de vida. 55. Vamos bufar dano. Hum... Hum... Vamos bufar dano. Nossa senhora, mano. Tá todo mundo tentando mandar a gente embora. Vamos usar canhão de aplauso. Vamos usar o canhão de aplauso pra gente não ficar ferrado aqui na devoção. Pressure loss detectives. Misture. Identificado. Vamos bater nesse robô aqui que tá em segundo, e a gente sopra fogo. Um sopra fogo. Um sopra fogo. O robô não morreu. Droga. Ahahahah. Ninguém vai morrer. Essa mulher do rato tem que morrer. O que é isso? Nossa, que isso? Como que a mulher com a colher de pá acertou o último personagem da fileira? É bem estranho, né? Hehehe. Por aqui. Que isso? Toda vez que eu tomo esse porradão da escada, o barulho me incomoda também. Ohohohohoho. Smurte! Ae! Derrotando! Easy! Easy! Nananana! É o seguinte agora, galera. Vamos ver o espetáculo. É, podia ter sido melhor, né? Aqui tem uma manchete, quem quiser ler. Doutor On deve ser detido e será. Olha! Então a gente vai derrotar o Doutor On, que viajou no tempo e fez cagada. Quem quiser ler, lê. Eu tô preguiça de ler, galera. Sinto muito. Vamos encerrar aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Esse foi Circus Electric. A gente volta no próximo vídeo, onde a gente vai zerar o game, né? Tem um evento misterioso, Canteiro de Obra, que é o final. E tchau!